Olá pessoal do Físio Esporte, nós estamos trabalhando aqui no ATP Challenge Air Finals, que está acontecendo no ginásio Ibirapuera, e hoje nós vamos fazer uma matéria, uma entrevista com a galera aqui do encordoamento, que são os encordoadores indicados pela Wilson, e nós vamos bater um papo na verdade, é uma entrevista um bate-papo sobre curiosidades de equipamentos, que é o que os nossos pacientes também perguntam na clínica, e que segundo a literatura existe uma relação bem muito grande em relação ao equipamento inadequado e o aparecimento de lesões. Então, nesse momento eu vou conversar com o Ricardo de Poude, bem bem, Ricardo de Chará, e isso. Ricardo, eu se farei aqui umas perguntas, a primeira delas seria quais as diferenças básicas do equipamento de um profissional e de um amador? As diferenças básicas do equipamento de um profissional e de um amador é que elas são estudadas especificamente para a característica do tenis. O profissional é feito especificamente para a característica dele, vamos dizer, o Roger Federer tem uma característica, o Rafael Nadal tem outra característica, o Novo tem outra, então é feito especificamente para aquele estilo de jogo. Coisa que hoje em dia a gente não consegue ter em loja, porque as raquetes são fabricadas em série, e depois se você quiser você vai buscar um profissional que faz a parte de customização, a customização que nós fizemos, que a gente costuma fazer isso para alguns atletas competitivos, juvenis e tal, e ali a gente vai tentar enquadrar a melhor característica para ele, tá? O que a pessoa tem que ter em mente sempre? A escolha da raquete é importante, a escolha da corda é importante, a escolha da tensão é extremamente importante, porque tudo isso vai influenciar na quantidade de desgaste físico que você vai ter durante a partida, tá? Então é importante achar um equilíbrio no seu equipamento, com relação a peso da raquete, balanço da raquete, a corda que você está usando e a tensão que você está usando, para estar sempre equilibrado, poder se recuperar o mais rápido possível e continuar inteiro para o resto das partidas que você vai ter. Você sendo amador, seria interessante você conhecer alguém que faz customização, se for o teu caso, que cuida desse tipo de coisa, para poder te dar uma orientação correta do que é interessante para você não se desgastar tanto durante os jogos. A raquete, ela tem vida útil? Tem. Quanto tempo? Depende muito do quanto você usa. Uma coisa muito importante no Brasil, até hoje é cultural, não acontece ainda, é a troca de grumets. Grumets são aquelas pecinhas pretas que a corda passa dentro da raquete. Aquilo é assim, se você pegar, comprar duas raquetes, jogar dois anos com uma raquete e a outra ficar dentro do armário, sem ser usada. Quando você usar a outra depois de dois, três anos pela primeira vez, você fala assim, nossa, raquete. A tecnologia dela mudou sozinha dentro do armário, porque é de extrema importância a troca dos grumets. Recuperar os grumets, que às vezes, quando você faz o nó da corda, o nó acaba machucando bastante o grumet. E isso faz com que a corda fique mais solta ali dentro. Então existe uma diferença, por isso que às vezes você pega uma raquete de uma pessoa que é mais cuidadosa com relação à sua, você fala, nossa, mas a tua raquete está nova, quanto tempo você tem? O cara tem ela mais tempo que você. É por questão, às vezes, que a pessoa trocou um grumets, ela teve uma oportunidade desse momento, ela usou menos. Então assim, a raquete realmente tem que ficar útil sim. Não é que mudou a pintura da raquete, ela é uma nova raquete, como o mercado fala às vezes. Realmente, cada vez que eles lançam raquetes, são de dois em dois anos que os fabricantes lançam raquetes. E realmente a tecnologia delas muda. E mais o desgaste de você utilizar a raquete. Então realmente, procede, eles não trocam de raquete por cor para o pessoal comprar uma nova. Há mudanças. Se a gente for levar em consideração o material de corda, então, nylon e poliéster, de qualquer frequência de troca de luz, você encomendaria? É, é pronta. Não é a que quebra? Sim, não. E o perfil dos nossos pacientes é o seguinte, o cara fica com uma corda a mais de um ano. Não, não. É, uma conta fácil para você estar fazendo e saber qual a hora de trocar a sua corda. A gente calcula, de um tenista amador, recreativo, de 20 a 30 horas de jogo. Seria mais relevante a gente levar em consideração por dia, porque se ele estiver lá no carro, se você não sobra, é a mesma coisa. Esquece. Se você colocar a sua raquete, sai da minha loja, acabei de encordoar, colocou no carro, amanhã pode cortar a corda pequena. Com relação a uma corda, voltando à quantidade de horas, a cada 20, 30 horas, eu acho que a hora é ideal para você estar trocando a sua corda. Com polímeros, jogadores competitivos, até menos. De 10 a 15 horas. Bom, só para a gente encerrar esse lance da corda, eu posso afirmar, ou se está certo eu afirmar com os meus pacientes, jogadores amadores, jogam só o final de semana. Então, acho que eu não considero, eu não considero horas de jogo. Seria mais horas de, é o tempo que a corda, o tempo que a corda foi colocada na raquete. Eu posso afirmar, você diz aí se eu conserto errado, uma corda de poliéster, uma corda de nylon, a vida útil dela seria de mais ou menos um mês. Dependente se ela quebrou ou não quebrou, eu posso afirmar isso. Estourando um mês e meio, dois meses. Todo o multifilamento, que são as melhores cordas flexíveis, são feitas de microfios de nylon. Então, o nylon é um material que é feito a corda. O que vai mudar é a composição dela. O nylon que o pessoal diz que, ah, vou usar uma corda baratinha assim, realmente ele é uma estrutura de nylon grossa. Agora, se você pegar algumas marcas de cordas que elas são multifilamentadas, a corda tem 1.200 fios de nylon. Ele é mais fino do que qualquer cabelo de ser humano. E é uma extrema qualidade. Entendeu? Então, isso é muito interessante levar em consideração. Qual o tipo de ajuste? Isso que a gente está falando de amador, você pode até falar um pouquinho para o profissional. O que ele costuma fazer quando ele vai jogar um tipo de piso diferente? Então, por exemplo, quando ele vai jogar um apadrecimento, o que ele precisa se preocupar para mudar ou para ajustar quando ele joga um apadrecimento, ou até mesmo quando ele joga no nível do mar, na praia, ou quando ele joga em lugar mais alto. Esse ajuste é, quando você está jogando ao nível do mar, devido ao maior atrito da bola, maior dificuldade da bola em passar pelo ar, você tem que abaixar sua tensão. Baixar um pouco sua tensão. E quando você está jogando em um lugar onde a bola não tem dificuldade de passar pelo ar, ela não encontra barreiras, você tem que aumentar um pouco mais sua tensão. Então, ou seja, quando você vai para baixo, seria uma regra básica. Quando você vai para baixo, você abaixa. Quando você vai para cima, você aumenta. É basicamente isso. Faz muita diferença. Demais. Eu tenho uma curiosidade pessoal, acho que até o público aí de fora, que não acompanha os passadores, também tem, né? Que é sobre a tensão na corda dos jogadores. Eu sei que você não pode falar com uma questão ética, nome de jogador e detalhes, mas assim, você poderia citar qual que é o máximo de tensão que foi usado no instrumento e o mínimo de tensão? Pois não. A tensão mínima foi 50 libras. A tensão máxima é 59 libras. 59 libras. Então, a gente tem uma diferença de 9 libras. O tipo de corda muda de um outro? O mesmo tipo de corda. O mesmo tipo de corda é só o que mudou mesmo com a tensão. Perfeito. Gostaria de saber, os armadores compram o anti-vibrador para a raquete? Essa é a primeira pergunta. Segundo, você também é tenista, você também joga tênis, né? Para você, você acha que o anti-vibrador muda alguma coisa? Assim, o anti-vibrador relógio é bastante medido. Eu, pessoalmente, não uso anti-vibrador, porque na realidade o único efeito que ele tem é sobre o som, que faz no momento que a bola bate na bola. Ele não tem nenhuma propriedade nem tamanho suficiente para poder tirar a vibração que é gerada pela bola no ar. Então, a única função do anti-vibrador na realidade é com relação ao som, ao som da latina. Em relação às raquetes de criança, as raquetes de criança são todas feitas em alumínio. É um material mais leve e fica mais fácil da criança manusear. O ideal é quando você estiver escolhendo uma raquete para uma criança, você vá na loja e que a pessoa te oriente conforme a altura da criança. Porque se você comprar uma raquete de adulto e colocar na mão de uma criança, ela vai ter dificuldade de aprender os golpes e vai demorar muito mais tempo o aprendizado dela. Vai ficar bastante útil. Então, essa seria a característica principal de uma maquete para uma criança. Para uma criança. É o tamanho que ela tem que ter um espaço. E o material que tem que fazer. O material que ela é feito. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Um adolescente que já requer um pouco mais de potência na bola, existe uma raquete com essa característica que proporcione mais potência para a raquete? O ideal é que seja um peso um pouco mais voltado para a cabeça. E que não seja uma raquete muito pesada. Porque pode sobrecarregar as articulações. Então, trabalhe com um adolescente numa fase não competitiva na faixa de 280 gramas. E que não seja um jeito de fazer isso. Se você for um amador, um pianista recreativo, que tem um suíque curto, você vai precisar de uma raquete com perfil de aro mais largo. E acaba gerando mais potência. E você não sobrecarrega tantas articulações. Porque fica mais fácil de você bater na bola. Por causa do perfil do aro que ajuda a gerar mais potência. Então, você está me afirmando aqui que a raquete que tem um aro mais largo, que ela é mais grossa, ela proporciona mais potência. Mais potência. Aí, a gente vai auxiliar também com o peso mais na cabeça. É isso. A malha também? A malha é ideal que seja uma malha mais aberta. Que facilita também a potência, a profundidade. a resposta daιмос. Exª condensada com a 우리가. Quem foi? Quem foi? Quem foi? A gente que a sua liderança disse aático, A gente se preocupou com o espaço pequenez. Ele continua caindo de 280. E aí